Olá amigos, bem vindos a mais uma dicasinha da hora aqui. É o seguinte, olha o estado do meu telhado. Tem uma árvore enorme em cima, entendeu? A árvore é do vizinho. Então como o telhado está muito sujo, entope, entope, entope esse é o telhado da garagem, cai água dentro, molha tudo, não tem jeito, entendeu? Então o que eu fiz? Eu já varri, eu peguei a vassoura, varri, mas é bem trabalhoso, bem difícil, bem complicado. Então eu achei um jeito mais simples de conseguir limpar esse telhado, que é essa maquininha aqui ó. Com essa sopradeira, essa aqui é uma pequenininha, ela é dessa marca Garten, Garten, essa é a pequenininha da Garten. Ela tem dois mil watts, está escrito aqui, estou achando muito, hein meu? Dois mil watts. É, cara, o negócio aqui é poderoso. Então a gente vai utilizar essa maquina pra limpar as folhas. E vamos começar o nosso Minecraft aqui. Atenção, lá vai a maquina. E vamos lá. A gente vai comendo com cuidado e pau na maquina. A gente vai comendo com cuidado e pau na maquina. E vamos lá. Funciona bem, viu? Ele arranca, ó lá, arranca toda a sujeira rapidinho. Quando tem muita folha, acontece de entupir. Então a água, ela volta. Com esse negócio, eu percebi que você consegue enfiar por baixo da telha e assoprar pra dentro. Então você consegue tirar também esses resíduos que estão, é, embaixo das telhas, nos encaixes dela. Pegando aqui, que é onde fica entupido, ó, dá uma levantadinha e assopra. Dá uma levantadinha e assopra. Tá vendo esses músculos aqui? Esses aqui também a gente vai ter que conseguir tirar. Vamos ver se o soprador consegue. Bem mais fácil que varrer, viu? Bem mais fácil, mais tranquilo. Uma horinha de trabalho e o telhado ficou inteirinho, limpinho e sem folha. E ó que telhado é grande, hein? Eu já tinha varrido ele. Dá um maior trabalho, cara. Ó, com a máquina sai tudo. Zerou as folhinhas. Porque a vassoura você não consegue enfiar nos vãozinhos e aqui você consegue. Aqueles musguinhos você tem que pegar um ferrinho mesmo e ir arrancando na mão, entendeu? Pra limpar, pra fazer uma limpeza legal. Porque só o sopro às vezes não arranca algumas coisas que estão grudadas. Ou tentar depois usar uma VAP, alguma coisa assim pra dar uma finalizada se você quiser ainda lavar as telhas. Tá bom? Se você gostou dessa dica, essa maquininha aqui custou 300 reais. 306. Mas vai poupar um serviço danado, cara. E hoje, que a gente faz tudo em casa, né? Que a gente tenta se virar e dar um jeito. Então tá valendo, né? Valeu o investimento. Ainda paga em três vezes. Valeu!